Todo dia uma pequena oração do livro 5 minutos com meu amigo Francisco, hoje 18 de fevereiro. Deus nos ouve. Deus, nosso Pai, ouve o clamor de seu povo, ouve o rumor de nossos passos, a oração de nossos corações. Ele ouve os sentimentos que nos comovem, quando nos lembramos de nossos entes queridos, quando vemos a fé dos outros e suas necessidades. Deus nos ouve. Oração, agradeço-lhe, Senhor, por me escutar, sempre, por estar atento às minhas súplicas, por me acompanhar em minhas tristezas e em minhas alegrias. Agradeço-lhe, Senhor.